Eu nasci em 2004, o mesmo ano que no outro lado do mundo ocorreu um terremoto em seguida de uma tsunami. Aconteceu lá no sudeste da Ásia, mas pra mim foi um ano que eu nasci, então minha mãe fez um parto cesariano. Tenho um irmão mais velho, ele tem 15. Minha primeira experiência de escola foi no SEB e é meu primeiro ano na escola viva. Estou gostando. Já fiz muitos amigos. Na Páscoa desse ano, viajarei para Fort Lobo, até eu, com minha família. Espero que seja legal. Eu gosto de jogar basquete com meu irmão. E a viagem que eu mais gostei, foi pra Bahia. Fui com meu irmão, com minha mãe e com minha prima. Foi bem legal.